Olha o vaqueiro aí, Genaílson É isso aí, como é o nome do vaqueiro aí? É Marcos Marcos, vai aí, Genaílson Marquinhos Vai correr Era que isso logo vai ser o vigia Tá ali atrás, ó Olha o vigia E o gado aqui já tá Preparado, descendo, menino Chama, vamos esperar aí Mais uma carreira aí, viu Abre a budeira E leve no rio É corda, é corda É corda Olha, o vaqueiro boinho Ô, boinha, tu que vai correr agora, né? Boinha aqui, como é o nome do vaqueiro? João, vaqueiro João aí, ó Vai correr mais boinha E a vaqueira vai estar encostando ali Tá esperando o outro vir, né? O fiscal ali saber se Foi zero ou não E a vaqueira, mano, tudo preparado e querendo, menino É boinha, João, vamos Ajeitar Estamos aqui, pessoal Se inscreve no canal, deixe seu joinha Curta e compartilhe, segue a gente aí na rede social Acompanhando nossa amiga aí, Genaílson de Tanto É, pessoal Primeiro torneio aqui De boi de curral aqui Na fazenda Caissara Aqui em Japutacá, município de Iguarací, Pernambuco Ainda saindo da Samick Totó, Loucos Chama Foi pego, vaqueiro? Foda Foi pra corda aí, viu, pessoal? Foi isso, hein, Batita Graças a Deus Vaqueira Jenaílson Já vigia Que deixará no rio lá Agora vai vir o vaqueiro que a gente filmou ali agora Vai correr Já vai liberar a gata Abriu o porteiro, hein? Boa, João Pega essa vaga aí Tá estrada Olha, vaqueiro já vem E aí, foi retorno ou foi, vaqueiro? Retorno, pessoal No rio ali entrou pra ser Vamos correr de novo Olha, pessoal Foi retorno Boinho, João Vai correr de novo, viu? Vai dar o retorno aí de novo aí Amém, amém Agora foi direto Fiz que já chegou Zero, menino Zero Já foi de embora Minha ragueirão na limada, menino É a pega de boi É a pega de boi É a pega de boi, mano É a vaqueira É a vaqueira Eu sou o vaqueiro Vamos ver quem é o vaqueiro Bora, bora, bora Olha os vaqueiros Olha os vaqueiros aqui Manda um dos vaqueiros aqui É isso É isso aí Os vaqueiros já estão preparados e querendo aqui, menino Vamos correr Vamos separar a boiada Eu já estou esperando ali já, viu? Abre a puteira Abre a puteira, menino Manda boa Pegou Ixi, nossa senhora Olha Aí, vem, menino Eita, boa Aí, vem, menino Eita, boa Olha o vaqueiro aí chegando O vaqueiro apertar aí e foi embora Foi embora Foi sim, bora, Riu Boa